Olá, pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson e vocês já sabem, né? Hoje nós temos mais uma aula de educação física, já há 57, já faz tempo que nós estamos caminhando, né? Hoje o nosso intérprete é o Isaías. Como é que você está, Isaías? Tudo bem? Legal. Lembrando ainda, se você não tem acesso à internet, não esqueça, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento com as atividades impressas. Se você está acessando a internet e usando já o Google Classroom, faça a atividade obrigatória. É ela que garante a sua presença na aula de hoje. Vamos para ela, então? Bora para a nossa aula? Então, na aula passada, nós vimos sobre o Karatê. E aí, você conseguiu completar o desafio? Mandou a foto para o seu professor? Espero que sim, espero que você tenha caprichado bastante na foto. Então, a gente aprendeu que o Karatê surgiu lá em Okinawa, no Japão, e as suas origens remontam ao século XV. O Karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias, né? A arte do combate com as mãos vazias. Nos últimos anos, foram formuladas regras de combate simulado com o propósito de introduzir o Karatê como um esporte competitivo. O Kumite, o esporte, né? A luta simulada, o Kumite. E a apresentação, o Katá. E a graduação se dá nas cores das faixas utilizadas para prender o Kimono. Então, na aula de hoje, a gente vai sair um pouquinho do Oriente e vem mais para o Ocidente, mais especificamente para a Grécia, que nós vamos falar sobre o Box. Então, a Grécia é a origem mais antiga do Box, tá? O registro da primeira atividade de pugilismo aconteceu no Egito, por volta de 3 mil a.C. Os lutadores estavam nus e o evento fez parte das festividades do rei. O box tem sua origem no pugilato, esporte praticado na Grécia Antiga, no qual os lutadores usavam correias de couro em volta das mãos e competiam totalmente nus. Essa protegia as mãos com o couro. O box evoluiu ao longo dos anos, até que em 688 a.C. tornou-se uma modalidade olímpica, ou seja, antes dos Jogos Olímpicos modernos, nós já tínhamos a competição de box lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, ok? As lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar, ficava num estado que não tinha mais condição de competir. Na Roma Antiga, as lutas de box aconteciam em anfiteatros, normal para os romanos, os anfiteatros, e geralmente só terminavam com a morte de um dos lutadores, né? O que acontecia mais ou menos com os gladiadores, né? Só que os gladiadores usavam armas. Aqui era uma luta sem o uso de armas, mas que também acontecia na Roma Antiga. Primeiro exercício nosso, então, de hoje. Onde o box teve origem? Alternativa A, nas arenas romanas? Alternativa B, no pugilato grego? Alternativa C, no Japão? Ou alternativa D, no MMA? Responda o exercício, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Já retornamos. Vamos corrigir? Onde o boxe teve origem? No pugilato grego, né? Nessa estrutura de esporte, o registro mais antigo é o do pugilato grego. Vamos entender então um pouquinho como que é a luta do boxe. Então, dois atletas trocam socos no ringue. Então, essa é a primeira característica, né? Somente socos. Então, movimentos com os golpes, com alguma outra parte do corpo que não seja com os punhos, não são aceitas, tá? Então, um único movimento, os únicos golpes, eles devem ser realizados com os punhos, né? Então, os atletas vão trocar socos no ringue, ok? Vence quem fizer o maior número de pontos ou então nocautear o oponente. Já vamos entender como que é esse nocaute, ok? O lutador deve aproveitar a extensão do seu braço procurando manter o adversário em seu raio de ação. O que isso significa? Se eu tenho que golpear com o meu punho, tenho que acertar um soco no adversário, ele tem que estar no raio de ação do meu braço, certo? Então, eu preciso me aproximar dele de forma que eu consiga alcançá-lo com o meu braço, tá? Então, eu preciso procurar manter o meu adversário nesse raio de ação do meu braço, certo? Os atletas se movem o tempo todo, ora para sair do alcance do adversário, ora para atacá-lo. O queixo é o ponto mais visado pelos lutadores. Essa movimentação é o chamado jogo de pernas. Como que é isso, professor? O que é esse jogo de pernas? Então, primeiro, se o boxeador ficar parado, todo mundo parado, acaba se tornando o quê? Um alvo fácil, né? Então, ele vai acabar levando muitos socos se ele ficar parado no mesmo lugar o tempo todo. Então, ele tem que se movimentar para que ele possa entrar no raio de ação do adversário, acertar um golpe e sair antes que o adversário possa revidar. Então, por isso esse movimento de pernas. Eu me aproximo do adversário para acertar o meu golpe e me afasto para esquivar ou para escapar do golpe do adversário, tá? Então, esse movimento de pernas, esse jogo de pernas, ele é muito importante. O boxeador, ele tem que ter, né, treinar muito, né? Uma estratégia que eles usam bastante para treinar as pernas é pular corda. Por isso, é muito comum, se você assiste um filme que fala de boxe, ou mesmo você vê uma academia, hoje já existem várias academias de boxe, né? O pessoal pulando corda, treinando pular corda. Por que que eles fazem isso? Para fortalecer as pernas, né? Deixar a perna mais ágil e poder executar esse jogo de pernas durante a luta no ringue, certo? No caso de uma caída, o árbitro deve dizer stop. O que aconteceu? Caiu, eu não posso bater num oponente caído, tá? Então, o boxe, a luta é sempre em pé. Se eu acertei um golpe, ou fui acertado e acabei caindo no ringue, a luta para. O boxeador, ele não pode bater no adversário, estando o adversário no chão, na lona, como se diz, tá? Então, quando um deles cai, na mesma hora o árbitro já manda parar a luta. E ele começa uma contagem. Inicialmente, de 1 a 8. Se nessa contagem, até de 1 a 8, o boxeador estiver apto para continuar a luta, então, se ele chegou no 8 e o árbitro, olhando o boxeador, vê que o boxeador levantou, está pronto, se recuperou, a luta continua. Se ele perceber que o boxeador não tem condições de continuar, não levantou ainda, não saiu do chão, ele continua a contagem até o 10, tá? E no 10, ele decreta o fim da luta e o nocaute daquele que caiu, certo? Então, isso é o nocaute. Quando um boxeador consegue derrubar o outro no chão, o árbitro faz a contagem até o 10 e esse boxeador não tem condições de retornar à luta. Então, o resultado da luta foi vitória por nocaute, certo? Nos combates femininos, são 4 rounds de 2 minutos, combates masculinos, são 3 rounds de 3 minutos e o intervalo entre os rounds de 1 minuto. Aqui, nós estamos falando especificamente do boxe nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Pan-Americanos, tá? Nesse tipo de competição, ou o chamado boxe amador. Quando a gente fala dos lutadores profissionais de boxe, as lutas são bem maiores, né? Podem ser programadas para 10 rounds, 12 rounds, às vezes até 15 rounds. Mas a gente falando de boxe olímpico, é isso que eu passei para vocês aqui, ó. 4 rounds para o feminino, cada round 2 minutos. 3 rounds para o masculino, cada round 3 minutos, tá? E entre um round e outro, um intervalinho de 1 minuto para o boxeador se recuperar. São 5 árbitros que atribuem pontuação ao final de cada round. Então, no final de cada round, 3 são escolhidos, né? Aleatoriamente escolhidos. E apontam o vencedor. Esse vencedor, ele vai receber 10 pontos daquele round. E o perdedor, ele vai receber 9, 8, 7 ou 6 pontos. Então, de acordo com o que aconteceu no round, é a pontuação do perdedor. O vencedor do round, ele sempre vai ficar com 10 pontos. No final dos 3 rounds, se não houve nocaute, soma-se os pontos dos 3 rounds e declara-se o vencedor da luta. Valem pontos, olha só. Número de golpes que atingiram o adversário. Domínio da luta. Competitividade, se eu realmente fui para a luta, não fiquei só fugindo. Superioridade técnica ou tática. Mostrei ao longo do round que eu tenho mais técnica, mais tática que o meu adversário. E o respeito às regras e as infrações. Não cometi nenhuma falta, né? Não agi com deslealdade, não executei nenhum golpe baixo. Segundo exercício nosso. Durante a luta, os competidores estão em constante movimentação. Por que eles fazem isso? Alternativa A. Para não ser um alvo fácil do adversário. Alternativa B. Para colocar o adversário no alcance do seu braço e para sair do alcance do adversário. Alternativa C. Para tentar driblar o adversário. E alternativa D. Para iludir o adversário e derrubá-lo. Confundi-lo com o meu movimento de pernas, minha dança na frente dele, ele acaba caindo. De novo, vocês terão um minutinho aí, um tempinho para resolver o exercício. Rapidamente, a gente já volta para corrigir. E a gente já volta para corrigir. E a gente já volta para corrigir. Já retornamos. Vamos corrigir? Talvez você diga assim, ah, professor, mas todas elas estão corretas. Isso acontece na luta, né? Mas tem uma que ela está mais completinha, né? Que é a alternativa B. Então, o objetivo daquele jogo de pernas, né? Não é o de confundir o adversário com a dança e ele tropeçar e cair no rim, tá? Mas é para colocar o adversário no alcance do meu braço e para sair do alcance do adversário, né? Lembra que eu falei isso? Eu me aproximo para acertar o golpe e saio para não levar o contra-golpe, ok? Agora, a gente vai entender um pouquinho quais são os golpes, né? Principais, assim, os mais básicos do boxe. Então, para a gente fazer isso, eu tenho uma sugestão para você. Levanta aí da sua cadeira, do seu sofá, sai aí da cama, levanta, né? Dá uma erguida no seu corpo, fica de frente para a TV aí e vamos tentar fazer alguma coisa aqui juntos, tá bom? Primeiro, vamos para a posição de guarda. Então, a posição de guarda são os dois punhos cerrados à frente do rosto, tá? Um levemente à frente do outro. Então, como eu sou destro, eu tenho o braço direito mais próximo do meu corpo e o punho esquerdo mais à frente. Isso porque eu sou destro. Se você é canhoteiro, vai ser ao contrário. Você vai ter o direito à frente e o esquerdo mais próximo do seu corpo, ok? Então, vamos falar primeiro do jebe. Então, o jebe, ele é desferido com a mão da frente da guarda. E por isso é sempre rápido, porém mais fraco. Então, vamos lá. Guarda, certo? Mão da frente, no meu caso é a esquerda. Ele vai fazer um movimento rápido para frente e volta. Então, foi, voltou. Esse é o jebe, tá? Um soco rápido, né? Sem muita força, que tem o principal objetivo, furar a guarda do adversário. Tenta aí, com o movimento que está na sua, o braço mais à frente da sua guarda, estende o braço e volta. Fiz bem devagar, agora faz rapidinho. Vai e voltou. Beleza? Esse, então, é o jebe. Próximo, o direto. Esse já é desferido com a mão de trás da guarda. Por isso, é mais lento, mas por ganhar mais impulso, bem mais forte. Então, voltamos lá. Na nossa posição de guarda, certo? A mão de trás é essa que está mais perto do meu corpo. Então, é esse braço que vai à frente e retorna para a posição. Então, esse é o direto. Olha como ele vai reto, ó. Direto no meu adversário e volto. É um movimento mais lento, mas como o braço está saindo mais próximo do meu corpo, eu consigo colocar mais força nesse soco, certo? O meu ângulo de ação do braço faz com que eu impulsione mais esse punho. Então, eu faço um soco mais forte à frente. Beleza? Então, o jebe. Curtinho, direto, longo, ok? Cruzado, similar ao direto, mas desferido em um ângulo ligeiramente distinto para atingir a lateral da cabeça do meu adversário. Então, de novo, ó. O direto eu ia reto na frente e voltava. No cruzado, eu vou trazer o braço um pouquinho mais para dentro e volto. Então, nessa posição, cruzo, retorno, certo? Aqui é o direto e aqui o cruzado. Beleza? Próximo. O gancho. É desferido com um movimento semicircular curto que visa atingir a lateral da cabeça do adversário. Sua principal diferença para o cruzado é o ângulo de ataque bem mais aberto. Volta lá. Você está de pé ainda, não sentou, né? Então, vamos lá. Fica aí, posição de guarda. O cruzado, eu levava o braço aqui, certo? Agora, no gancho, esse braço vem por fora, num ângulo maior e volta. Então, eu procuro acertar a lateral, certo? Dou a volta, mais ou menos, na guarda do meu adversário. Então, eu me aproximo, solto o braço e volto. Esse é o gancho cruzado por dentro, gancho por fora. Viu como é simples? E o último desses que nós estamos vendo é o upper. É um golpe desferido de baixo para cima, que visa atingir o queixo do oponente e geralmente é executado também com a mão de trás da guarda. Então, volta na guarda, o upper vai fazer que movimento? De baixo para cima, volta aqui. Então, é um movimento que vai nesse sentido, tá? Vamos lembrar? Fica aí. Você prepara, olha as pernas, né? Faz o movimento das pernas aí. Prontinho? Vamos lá. Jebe, direto, cruzado, gancho e upper. Muito bem, entendeu? Certo? Então, esses são os movimentos básicos aí, né? Do boxe. Terceiro exercício nosso na aula de hoje, para a gente fixar um pouquinho isso que nós vimos. Qual dos movimentos não é um golpe do boxe, né? Não é um golpe. É um movimento que até está na luta, depois do exercício eu explico melhor, mas ele não é um golpe. Alternativa A, o jab. Alternativa B, o cruzado. Alternativa C, o clinch. Ou alternativa D, o upper. Lembra do nosso treino? Então, repete aí os movimentos, que eu acho que você vai conseguir resolver esse exercício. Daqui um tempinho a gente volta para corrigir. e aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva. Já retornamos. E aí, você identificou, refez os movimentos aí para lembrar os nomes, identificou qual não é um golpe? Então vamos olhar. Não é um golpe no boxe, o clinch. Então é aí que eu queria explicar. Ele não é um golpe, mas é uma jogada no boxe, tá? O clinch é quando eu acabo abraçando, segurando os braços do meu adversário, né? Seguro os braços e paro a luta, impeço a luta, né? Normalmente, o lutador, o boxeador utiliza esse recurso se está muito cansado ou se já levou ali umas pancadas, não está muito bom, né? Então ele acaba indo para cima do adversário e em vez de bater, ele abraça o adversário, né? Então isso no boxe é chamado de clinch. Aí o árbitro vem, afasta e se ele até usar muito desse recurso, isso vai diminuir a sua pontuação, pode até dar alguma penalidade para o boxeador, tá? Então não é um golpe, o clinch, mas é um movimento utilizado como proteção aí no boxe, tá bom? Então vamos dar uma revisada aí, né? A nossa aula hoje nós tivemos até uma parte prática para fazer, né? Para treinar um pouquinho. Vamos dar uma relembrada no que nós vimos na aula de hoje. O boxe teve origem lá no pugilato grego, né? Está presente nos Jogos Olímpicos lá antes até dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Desde a antiguidade. As lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar por causa do estado que ele ficava. E atualmente vence quem fizer o maior número de pontos ou nocautear o oponente, né? Então o esporte ficou um pouquinho mais, menos violento com isso, tá? Jebe, cru, direto, cruzado, gancho e upper são tipos de golpe que agora você já aprendeu a fazer e sabe identificar cada um deles, tá bom? E para encerrar, eu estou trazendo aqui para vocês hoje três vídeos bem interessantes. Um falando da história do boxe, como que surgiu lá nesse pugilato grego, né? Outro explica um pouquinho melhor quais são as regras do boxe, o que os juízes estão avaliando, né? E como deve ser a descrição de como devem ser as luvas, né? O tamanho do ringue, tudo isso está nesse videozinho aí. E mais um treininho ali bem simples, né? Junto com o boxeador dos golpes do boxe. Mais ou menos o que a gente fez aqui bem rapidinho. Você pode colocar esse vídeo ali para passar e repetir com eles, assim como você fez comigo. Repete agora com o boxeador ali, os movimentos mais conhecidos, né? Os golpes mais conhecidos do boxe, certo? Aproveite, assistam os vídeos, né? Lembre que conhecimento sempre é bom, sempre é importante. Por hoje ficamos aqui. Fique bem e se possível, fique em casa. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho